Hoje, 1º de abril de 2009, Projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos, em convênio com a Unimonte. Quem fala é o Alberto Tavares, historiador, eu sou a Marcos Pai, historiador, José Dionísio de Almeida. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. Diga o seu nome, onde o senhor nasceu, e o nome dos seus pais. Meu nome é Luiz Dias Guimarães, eu nasci em São Vicente, em 1952, e sou filho de Renato Guimarães e Marília Dias Guimarães. Seus pais eram daqui da região? Eram. O meu pai, família santista, com alguns ascendentes com vinculação com a história da cidade. Meu avô, por exemplo, Aristóteles Ramos de Menezes, que dá nome àquela avenida, junto ao Rebouças. Ele era um professor muito conhecido da cidade. deu aula há muitos anos na escola de comércio, na Associação José Bonifácio. Ele era meu avô por parte da mãe do meu pai. Tinha também da parte do pai do meu pai algumas pessoas ligadas aqui ao comércio de café. Um deles, Sócrates Aranha de Menezes, que chegou, inclusive, a ocupar o cargo de prefeito da cidade. Ele era corretor de café. E a família toda do meu pai trabalhou sempre na área de café. Alguns aqui em Santos, já por muitas décadas, e um ramo também no interior de São Paulo. O meu avô, Gabriel, ele era... E foi uma das vítimas do crack, de 1929. Eu sei que, naqueles meses fatídicos, o meu avô veio com toda a família, como era costume na época, passar o verão no Parque Balneário Hotel, com os filhos todos, aquela enturragem toda. E quando se deu o crack, né? E voltaram para o interior, para São João da Boa Vista, Botucatu, voltaram com os bolsos vazios e tendo que se desfazer de tudo. E aí foi uma nova fase na vida da família do meu pai, porque tiveram que recomeçar. E aí mudaram definitivamente para Santos, e com a ajuda do avô Aristóteles e outros, se firmaram na cidade e nunca mais saíram daqui. A minha mãe era filha de portugueses, radicado em São Vicente, também com uma história lá no município de São Vicente. O meu avô Manuel Luiz Dias, uma pessoa que eu tenho como um modelo de vida, porque ele veio de Portugal muito jovem, muito pequeno, e como todo imigrante, começando de baixo, uma pessoa que não tinha escolaridade formal, nada disso. Mas com muito trabalho, com muita criatividade, ele foi subindo na vida. E daí eu lembro que o meu avô fez uma verdadeira fortuna em São Vicente. Ele desenvolveu uma mineradora, então ele, com a areia branca de São Vicente e Praia Grande, ele processava essa areia e fornecia para a fabricação de vidro. E pôde ter um, fazer um bom patrimônio lá no centro de São Vicente, onde eu nasci, na rua particular São Luís, bem no centro de São Vicente. Lá era um sítio onde o meu avô residia com a minha avó e meus tios, minha mãe. E ele loteou esse sítio, abriu essa rua. E a família toda, então, nasceu lá e morávamos todos lá. E quando eu tinha três anos de idade, nos mudamos para Santos e nunca mais saí daqui. Você mora onde, Santos? Eu morei mais de 20 anos na rua Azevedo Sodré. Rua Azevedo Sodré, 56. Uma Azevedo Sodré onde se jogava bola, onde se jogava taco, onde corria-se atrás da molecada e subia-se nas árvores. Era uma outra rua Azevedo Sodré, não é a Azevedo de hoje, não é esse corredor comercial de hoje. Foi um tempo muito bom. Portanto, a minha vida toda praticamente foi lá na Azevedo Sodré. Depois, eu mudei em outros apartamentos, mas sempre no bairro do Boquerão, naquela região lá da, hoje, Vila Rica. Você estudou onde? Você foi em Marjão. Eu estudei principalmente no Santista e no Canadá. No Santista, eu fiz todo o primário e também uma parte do ginásio e no Canadá. Numa época em que eram duas escolas referência. O Santista porque era aquela orientação marista, uma escola tradicional, muito familiar. E eu cresci lá dentro do Santista. Depois, no Colégio Canadá, que era realmente uma referência fantástica do ponto de vista de escola pública. Grandes pessoas, grandes personalidades se formaram no Canadá. Um deles, para citar apenas um exemplo, o Mário Covas, estudou no Canadá. Então, basicamente, eu cursei essas duas escolas. E depois, eu fui estudar jornalismo na Faculdade de Comunicação de Santos, hoje, na Universidade Católica de Santos. E me formei em jornalismo. Em seguida, eu iniciei meu curso de pós-graduação em Ciências da Comunicação na USP, na Escola de Comunicações e Artes. E aí começou a minha vida acadêmica. Eu lecionei durante 17 anos. Lecionei na Católica de Santos, lecionei na Metodista em São Bernardo, na Unaerpa em Ribeirão Preto, na USP, durante mais de quatro anos. E foi, assim, uma fase muito importante da minha vida, essa fase acadêmica. Foi uma época em que eu pude estudar muito Comunicação e uma época em que eu pude interagir muito. Foi um momento, assim, particular para mim, porque essa relação que você tem com o aluno é uma coisa muito enriquecedora. De certa forma, o tempo para para você, sob um certo aspecto, porque você dando aula em faculdade, seu círculo de relações é sempre aquela garotada de 20 anos de idade, com todas as inovações, com todas as inquietações de um jovem. E foi uma época muito legal, muito tranquila, legal... Luiz, fala um pouco da sua universidade, da faculdade, ser aluno, como é que foi, lembranças, como é que era a vida política acadêmica... Eu sou de uma geração já pós-golpe militar. Eu tinha 15, 16, 17 anos, quando o país vivia aquela ebulição toda do AI-5, aquela coisa toda. Então, na verdade, eu não tive uma participação, eu não fui agente da história nessa questão. Eu era uma pessoa que assistia muito de perto esses desdobramentos. Então, na escola, eu sentia o reflexo do medo do que se falar, do que se pensar, o reflexo daquele disque-disque, fulano é comunista, Beltrano foi preso, mas sempre numa situação meio periférica. Eu era uma pessoa que estava assistindo aquilo tudo. Até uma coisa que me marcou muito na vida, eu tive um grande amigo, o maior amigo da minha vida, que foi o Manente, Carlos Alberto Manente, que era meu professor e depois se tornou meu grande amigo. E eu lembro que, dessa época, que eu tinha 15, 16 anos, que eu ainda não o conhecia, eu lembro de ver nos muros da cidade, Dom Davi, Manente e Sérvolo são comunistas, pichado em muros. O Dom Davi, que era o bispo da cidade, o Sérgio Sérvolo, que era um advogado renomado, e o Manente, que era, então, um jornalista político na cidade de Santos. Eu acho que, na época, no diário de Santos, ainda nem estava na tribuna. Isso é uma frase que sempre me marcou e que depois eu comentava com o Manente, quem diria, Manente, que eu ia conhecer aquele cara do muro, virar amigo dele e tal. Então, foi uma época assim, que eu não vivi esses movimentos todos, esses percursos todos, como outros que certamente estão depondo sobre essa questão. Mas eu sentia, isso me deixava muito angustiado, muito apreensivo, porque você acabava criando uma autocensura. E também porque aí eu começava a ver uma cidade muito deprimida. Aquela cidade que sempre teve aquela efervescência cultural. Eu ainda era novo, mas eu já via aquela movimentação no teatro, de várias áreas artísticas. E eu comecei a ver que aquilo tudo foi definhando, foi esclerosando, foi petrificando. E a cidade foi ficando meio sem graça, caindo numa mesmice, uma mesmice que ela viveu durante décadas. Então, são, assim, em linhas gerais as lembranças que eu tenho dessa época. Eu fui depois tomar um pouco mais de consciência e participação nessa questão política, aí já como profissional, como jornalista, cobrindo uma série de episódios e situações. Mas aí já numa fase, já da Santos, com autonomia política-administrativa, que aí já deu uma mudada no semblante da cidade, uma perspectiva, uma luz, uma esperança. O senhor poderia falar assim, voltar um pouquinho e falar do seu processo de formação, do seu interesse por essa área da comunicação, como que veio isso? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre quis fazer muita coisa, sempre quis ser muita coisa. Minha mãe sempre brincava que, quando eu era pequeno, eu dizia que, quando crescesse, eu queria ser padre, palhaço, mecânico e Papai Noel. Algumas dessas coisas eu consegui ser, de certa forma. E eu, em cada fase da minha vida, eu queria fazer alguma coisa. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 14, 15 anos, eu já trabalhava, eu vendia coleções de livro, eu já vendia um monte de coisa na vida. Depois, eu fui ser office boy, uma multinacional de café, que era Anderson Clayton. E com isso, eu ia trabalhar muito cedo e tal. E tinha lá as minhas nuvens. Eu, com 18 anos, eu era gerente da filial de uma financeira em Santos, para captação de fundos de investimento. Então, eu tinha assim um... Na verdade, a minha vida, eu sempre fiquei muito dividido entre esse apelo material, empresarial, com o meu outro lado do poeta. Sabe, isso foi sempre uma dicotomia na minha vida. Eu sempre fiquei dançando entre uma área e outra. E, quando eu tinha, por volta de 17, 18 anos, eu pensei em ser advogado, mas logo desisti. E meu pai era advogado, formado na primeira turma da Casa Amarela, da Faculdade de Direito de Santos. E eu via, desde pequeno, meu pai preparando aqueles processos em casa, à noite, aquela coisa toda. Eu tinha familiaridade com o direito. E eu acho que isso daí foi muito importante na minha formação. Eu sempre tive muito senso de direito, de leis, dessas coisas, acho que por essa influência. Mas, ao mesmo tempo, eu via que aquilo tudo representava mexer com muito documento, com muito papel, e, acima de tudo, com muita briga. E uma coisa que eu sempre abominei foi a briga. Eu sempre... Eu nunca quis ter adversários, ou nunca quis ter... A gente vê, por exemplo, em política, tem alguns políticos que parecem que eles são motivados pela briga, a briga política. Eu abomino essas coisas, eu não gosto disso. E aí eu sempre gostei muito de escrever. Na verdade, meu grande projeto de vida sempre foi ser escritor. E até comecei a escrever alguns textos, alguns livros e tal. E aí o que isso daí significava na minha opção profissional? significava, de repente, eu fazer jornalismo, a área de comunicação. É a área em que realmente eu me sentia leve, me sentia feliz. E aí eu fui fazer jornalismo. Não tanto pela busca da realidade, mas pelo ato, pela prática de escrever e de expressar. Na verdade, eu fui fazer jornalismo não pela verdade real, mas pela linguagem. Porque nessa época eu ainda tinha essa expectativa de ser escritor, de ser romancista. Mas me dei bem no jornalismo, gostei muito. Sempre que eu pude, eu puxava o meu jornalismo para um viés mais romântico, mais literário. Na época falava-se muito no gênero do novo jornalismo, que era a verdade narrada com a linguagem ficcional. Eu gostava muito disso. E especialmente a área de comportamento. Eu, durante muito tempo, eu publiquei inúmeras crônicas na tribuna, sempre nessa área de comportamento, a ponto de, em determinado momento, eu começar a fazer um curso de psicologia na Católica. Não aguentei, parei na metade do curso, porque vi que realmente não era a minha praia, não ia ter clínica. Mas me interessava o assunto na área comportamental. E foi isso que me definiu, enquanto jornalista, enquanto... Como eram essas reportagens na área comportamental? Você tinha ideia, como é que... Olha, então, tinha duas coisas que a gente fazia muito na tribuna na época. De um lado, tinha lá um espaço de crônicas, que eu sempre fazia alguma crônica, Eu lembro de algumas, por exemplo, porque você escreve diariamente num jornal com a consciência de que no dia seguinte aquilo vai forrar a lata de lixo de alguém, ou vai embrulhar a carne no açougue de alguém. Isso é uma realidade. Uma notícia, ela dura em média nove horas, apenas. A não ser que seja um fato, assim, muito bombástico, muito marcante, muito agressivo para a honra de alguém, né? Se não, aquela notícia, ela dura nove horas. O que você leu às oito horas da manhã, à noite, você já não lembra. E essa é a realidade. Mas eu tive, assim, alguns textos que... que para mim foram marcantes, porque anos depois eu me deparei com eles, né? Então, de uma crônica, por exemplo, chamada Os Frágeis Também Amam. Outra, chamada A Sedução. Um texto de página inteira, a última página da tribuna de domingo, que era uma crônica de Natal, chamada Um Choro Feliz. Alguns dos títulos que eu lembro que... E por que eu me deparei com essas folhas de jornal sem que estivessem na lata de lixo ou no açougue? Várias situações aconteceram na minha vida, assim, interessantes. Uma delas, meus pais um dia chegaram em casa, moravam no Boqueirão, e aí contando uma história que eles se depararam com uma senhora, antiga conhecida deles, e começaram a conversar, e a senhora tinha passado por uma fase terrível da vida dela. Ela tinha perdido o marido, perdido a filha, perdido mais não sei quem, e ela estava sozinha, desolada, uma sucessão de tragédias familiares. E aí minha mãe perguntou para ela, puxa, dona fulana, como é que a senhora está resistindo a isso tudo, né? Que coisa? E aí ela respondeu para minha mãe, olha, minha filha, o que me segura é uma oração que eu leio três vezes, por dia. E abriu a bolsa e tirou dobrada essa página chamada Um Choro Feliz. Isso, para mim, é um exemplo de... justifica tudo o que eu escrevi na vida. Eu lembro de outros episódios, de aluna na faculdade, de também abrir a bolsa e falar, olha, minha mãe há dois anos atrás me deu esse texto aqui que eu guardo na carteira, e eu descobri outro dia que é seu, professor, o que era, aqueles frágeis também amam. Uma outra menina que estudava psicologia, um ano atrás de mim, que eu encontrava com ela no recreio, assim, de passagem, conversava sobre vários assuntos, e aí um dia ela virou para mim, estávamos falando de criança, ela falou, você tem um sobrinho de seis anos, né? Eu falei, tenho, como é que você sabe? Ah, porque você uma vez escreveu sobre ele, numa crônica chamada Homens e Papagaios. Eu falei, é verdade, eu escrevi mesmo, mas... E como é que você sabe que fui eu que escrevi? Ela falou, ah, porque eu descobri que você é o Luiz Dias Guimarães. Eu falei, e? Ela falou, e que eu tenho em casa álbuns, um recorte de todas as suas crônicas. Essa menina era a minha leitora, ela tinha 18 anos de idade, né? E não sabia que eu, aquele rapaz que ela encontrava no recreio e tal, e se tornou uma grande amiga minha, a Glaucia. Então, essas situações me gratificavam muito, né? Porque eu gostava muito desse viés humano do jornalismo, nessa oportunidade que o jornalismo me propiciava de estar fazendo esse tipo de abordagem, uma abordagem mais existencial, mais de vida, não tanto daquelas coisas que estavam... E, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que a minha vida sempre esteve relacionada com o coletivo. Eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, discreta e tímida. Eu era um sujeito meio acanhado, mas eu passei a minha vida toda lidando com o coletivo, seja como professor, seja como jornalista, ou seja desempenhando alguns cargos no setor público, ou mesmo na iniciativa privada, como empresário, realizando eventos, fazendo coisas que tinham sempre muita vinculação com o coletivo. É até uma coisa curiosa, porque, na verdade, se nós formos observar desde a época do fim da autonomia, desde que Santos tem prefeito eleito, eu me relacionei muito proximamente com todos os prefeitos, com todos os governos municipais, ou participando desses governos, ou contribuindo empresarialmente, como profissional, para alguma coisa. Então, a minha vida pessoal sempre esteve muito vinculada à vida de Santos, por N razões, N... Aliás, essa questão da vida pública é uma coisa que a minha mulher, Carolina, diz que é uma samsara minha, porque eu nunca pretendi, nunca quis atuar ligado a governos, a poder público, nunca foi o meu interesse, mas sempre por uma circunstância ou por outra, eu sempre era guindado a desempenhar algum papel na vida pública. Então, por exemplo, eu trabalhei um ano como assessor de comunicação do prefeito nomeado Paulo Gomes Barbosa. Foi uma coisa que um dia ligaram para mim, olha, você precisa vir aqui porque o prefeito tomou posse, você precisa conhecê-lo, e você foi indicado para ser o assessor dele de comunicação, e aí, de repente, quando eu me vi, eu estava lá. Depois, com o Oswaldo Justo, nessa época eu estava na tribuna, e eu cobria muito lá as atividades da cidade, da prefeitura, e tal, criei uma relação de muita confiança com ele. Nessa época, eu, por contingências familiares, estava montando uma empresa de organização de eventos, e o primeiro evento que nós fizemos foi para a gestão do Oswaldo Justo, que soube dessa empresa, na época, organização de eventos, na época, em Santos, era uma coisa meio inédita, não tinha. E o prefeito Oswaldo Justo, com aquela visão dele peculiar, que queria reunir as cidades portuárias todas, para uma ação política e tal, e aí ele mandou me chamar, você está montando uma empresa de eventos, eu quero fazer um evento e tal, você tem condição de fazer? Ele perguntou. Eu, como sempre fui muito cara de pau, olhei para ele e falei, internacional ou nacional? E ele respondeu, não, nacional, nacional. Falei, tenho. Então, apresente um projeto. Saí correndo, fui em uma loja na João Pessoa, comprei uma maquininha, Olivetti, peguei, montei uma folha de papel sulfite lá, que eu tinha acabado de fazer a logomarca da empresa, a empresa estava sendo aberta ainda, aí varia a madrugada montando aquele projeto e tal, e deu certo, e foi um sucesso o evento, um evento muito gostoso, foi muito bom para a cidade. Então, com o justo eu tive essas coisas. Foi o primeiro encontro nacional de municípios portuários. Vieram prefeitos de mais de 20 cidades, prefeitos ou vice-prefeitos de mais de 20 cidades. Foi um evento importante, foi no Parque Balneário, e até hoje existe esse evento, existe essa associação. Depois eu cheguei a organizar esse encontro na gestão da prefeita Thelma, eu organizei dois encontros para ela, dos municípios portuários. Mais recentemente, organizei um já na gestão do prefeito João Paulo Papa. Então, eu tive essa relação com o Oswaldo Justo, depois com a Thelma também, nossa empresa fazia todo o cerimonial do governo Thelma de Souza, um pouco também para o Davi Capistrano. Depois surgiu o Beto Mansur, e um belo dia também me convidou para ser secretário de turismo de Santos. E aí eu dei uma parada na minha vida. Eu que até então, durante um bom tempo, estava só atuando a nível empresarial, aí aflorou aquele meu outro lado, e eu pensei o seguinte, eu acho que uma existência, uma pessoa na vida, ela tem que procurar dar a pincelada dela no quadro. O mundo é um quadro, e eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de dar uma pincelada, pelo menos, nesse quadro. É um quadro coletivo sempre. E eu falei, eu vou aceitar, eu vou ser secretário de turismo de Santos. porque eu quero dar a minha pincelada. E eu assumi, fui secretário de turismo por três anos e três meses, com um propósito. Entre várias ações que foram implementadas na época, e eu tenho orgulho, eu acho que foi uma gestão profícua para o turismo de Santos. Foi nessa época, por exemplo, que nós criamos o Disque Tour, que criamos a linha Conheça Santos, que lutamos e escrevemos os jardins no Guinness Book. Fizemos uma série de ações. Mas eu tinha um norte. O meu norte era a revitalização do centro. Eu achava que, por força de tudo que Santos passou, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, nas décadas anteriores, a cidade estava muito derrubada, muito deprimida. O centro, particularmente, era um campo de guerra. Era uma coisa sofrida, que dava muita angústia até. E eu acreditava muito no potencial dessa revitalização. Então eu elegi e coloquei isso para o prefeito e tal, que seria a minha grande bandeira, a revitalização do centro histórico de Santos. E foi em função disso, basicamente, que eu trabalhei. No começo não foi fácil, porque você precisava fazer uma... mudar uma cultura dominante na cidade, às vezes até no próprio governo. As pessoas não estavam acostumadas a reconhecer o antigo como o tudo de bom. Associavam o antigo à coisa velha, que às vezes não valia determinados investimentos. E eu trabalhei muito por isso e com uma estratégia. Alguém vai perguntar, mas o que o secretário de turismo tinha a ver com isso? O secretário de turismo tinha tudo a ver com isso. Porque o grande dilema de Santos como destino turístico sempre foi a questão da identidade. Insistir em vender Santos como uma cidade balneária, isso há muito tempo era um grande equívoco conceitual. Um país com tantas praias, com tanto sol, com tantas praias, com tantos destinos fantásticos, com tantos nordestes da vida, você querer inserir Santos na prateleira de pacotes de verão era uma coisa completamente absurda. Então, eu tinha consciência de que precisava agregar valor ao produto. Sim, nós somos uma cidade de praia. E, então, agregar coisas a isso. O que nós tínhamos pra agregar? Nós tínhamos pra agregar a história de Santos. Então, eu trabalhei pra que Santos fosse uma cidade ótima para a realização de eventos, turismo de negócios, uma cidade com uma atividade cultural muito intensa, uma programação muito grande, e com um centro histórico fantástico e único no país. Uma cidade que até tem praia. A referência internacional que a gente usava como inspiração, não para comparar, mas para inspirar, sempre foi Barcelona. Quer dizer, aquela cidade que, em vários aspectos, se identifica com Santos, na sua história de luta, da classe trabalhadora, essa coisa toda, na cidade portuária. O que é Barcelona hoje? É uma grande capital de um monte de coisas, de cultura, de patrimônio histórico, de artes. E é uma cidade que até tem praia. Foi esse conceito que nós trabalhamos, eu e minha equipe, no governo do Beto, e foi isso que deu o sentido dessa revitalização do centro. E aí, toda uma estratégia. O início da elaboração do programa Alegra Centro, a ocupação territorial do centro. A primeira coisa que nós conseguimos foi levar a guarda municipal para trás do Valongo, para acabar com a Cracolândia, porque se você não fizesse essa operação estratégica de colocar a segurança lá dentro, você não conseguiria modificar esse perfil. Em seguida, conseguimos, a lugar de instalar, a terceira companhia da polícia militar na Praça dos Andradas, que ela estava lá, na costa, quase no Gonzaga. Nós precisávamos a polícia militar lá, ocupando também aquele espaço. E uma série de ações estratégicas, realmente, para a Araíra. Inclusive, a instalação da Secretaria de Turismo no Valongo, na Rua José Ricardo, alugamos lá um imóvel e montamos lá a Secretaria de Turismo, para dar o exemplo. E o bonde, que foi o coroamento de toda essa história, e que é o grande orgulho da minha vida. Fora as virtudes dos meus familiares, fora o amor da minha mulher, fora a alegria da minha filha, que nasce daqui a um mês, o bonde é a minha grande herança. Eu acho que o bonde, a volta do bonde para o centro de Santos, ele significou o encontro do elo perdido. Aquela Santos que, durante décadas, ficou absolutamente sem identidade alguma. Uma identidade que ela começou a perder com o fim do ciclo do café. E que se acentuou muito e derradeiramente realmente com a retirada da autonomia política-administrativa da cidade. Aí ficamos castrados politicamente, esvaziados economicamente. Surgiu uma nova população na cidade de Santos, porque nesse tempo aí surgiu o polo industrial de Cubatão. E essas obras, da refinaria, da cozipa, trouxeram contingentes e contingentes de pessoas de todo o Brasil para trabalhar nessas obras e depois para trabalhar nessas fábricas. E pessoas que se tornaram novos santistas. Então, aquelas santos de antes, ela se perdeu. E essa nova população santista não sabia o significado de um José Bonifácio, o significado de um bonde, o significado de um parque balneário, o significado da Moscou brasileira. Não sabia nada sobre a cidade. Conhecia, assim, ruas paralelas, como um tabuleiro de xadrez, com nomes, um ou outro equipamento, como orquidário, como aquário, mas não sabia o que significava aquele amontoado de coisas e de gente, a riqueza da história dessa cidade. E também não queriam saber, não tinham a curiosidade. Então, na medida que nós pusemos o bonde de volta no centro, nós afloramos em todos os santistas de antigamente todo aquele orgulho e eles passaram a se reencontrar com aquela cidade que estava esquecida na memória deles. E os novos santistas, ao subir naquele bonde e ir percorrendo aqueles prédios todos e a cada dez metros a guia falando aqui foi não sei o quê. Aquilo foi... Foram começando a tomar conhecimento da história de uma cidade que eles não conheciam, que eles não tinham vivenciado. Isso eu acho que foi muito forte. Teve um impacto muito grande para o turismo, teve um impacto muito grande para a revitalização do centro da cidade, mas, acima de tudo, acho que teve um impacto muito grande para o resgate dessa identidade. Eu acho que o bonde, a volta do bonde foi o encontro do elo perdido de Santos. O senhor poderia nos explicitar um pouquinho mais como se desenvolveu esse projeto do bonde pela importância naquele tempo da cidade? Nós estávamos aí já em curso com esse programa de revitalização. Isso é uma história de curiosidades. Eu acho que tem fatos muito curiosos aí nisso. Eu era o secretário de Turismo, eu tinha um bonde na Praça das Bandeiras que servia de posto de formação turística. Um equipamento que tinha sido colocado pela prefeita Thelma de Souza. Ele era vermelhinho, ele era um posto de formação turística e tal. E já estava lá há alguns anos e eu precisava reformar aquele bonde. Ele estava muito, as janelas já não fechavam, ele estava todo... e ele tinha sido colocado lá como um posto de formação, não como um bonde em si. Eu precisava realmente de uma melhoria. E um dia, eu conversando com o Papa, que na época era o presidente da CT, eu falei, Papa, eu preciso dar um jeito lá no bonde do Gonzaga. você não consegue fazer uma reforma para mim? Aí o Papa virou para mim e falou, olha, eu faço, mas eu não vou fazer meia boca. Se você topar, eu levar o tempo que precisar, eu restauro o bonde. Eu não vou reformar o bonde, eu vou restaurar. Você topa? Eu falei, fechado. Fechamos o bonde, transferimos o posto de formação, e aí o pessoal da CT começou a fazer esse trabalho de restauro mesmo do equipamento. E eu trabalhava muito em dupla com o Papa e ele contando como é que estavam as coisas e em função desse bonde que ele estava reformando, ele foi descobrindo o potencial que dentro da CT havia, com aqueles mecânicos, eletricistas, antigos motorneiros, na época lá, aquela garagem, ela chegou a ser de uma fábrica de bondes. E isso o Papa foi fuçando lá, foi descobrindo e foi montando uma equipe. E aquele trabalho durou, sei lá, dois, três meses, não lembro mais quanto tempo, foi demorado, porque era feito com muito cuidado. E um dia, um fim de tarde, nós fomos lá para ver como é que estava a reforma do bonde, que uns dias depois eu ia reino inaugurar e tal. Aí vimos aquela beleza, aquela joia, e eu falei, nossa, isso que é incrível. Aí saímos de lá, sentamos em uma mesa de bar, não lembro se foi no Reins, onde foi, eu e o Papa, começamos a conversar. E aí eu falei, João, vamos fazer um bonde para andar? Você acha que o pessoal conseguiria fazer um bonde para andar? Ele olhou, pensou, falou, olha, eu acho que eles conseguem, eu acho que eu tenho gente lá para isso. mas e o que você quer fazer com esse bonde? Eu falei, eu quero fazer um anel no centro de Santos. Se a gente fizer essa linha no centro de Santos, eu acho que isso daí vai amarrar tudo que a gente quer fazer a nível de revitalizar o centro, e vai dar aquele coroamento que está precisando, juntar as partes. Ele falou, pô, tem uma ideia legal mesmo, eu acho que, e eu acho que a gente consegue. Tudo bem, terminamos de beber, ideia todo mundo tem, isso é fácil, ainda mais tomando um chopinho. Passados uns dias, nós estávamos em um desfile na zona noroeste, e o Papa virou para mim e falou, vamos falar com o Beto sobre o negócio do bonde? Ele falou, vamos embora. Fomos lá para o canto, ele estava conversando com um general, lá com os militares, era um desfile cívico-militar, chamamos ele de lado, ô Beto, nós tivemos uma ideia aí de fazer um bonde para rodar no centro e tal. O Beto estava atrapalhado, olhou, falou, ah, tá, legal, e voltou a conversar lá com os militares. Um detalhe, o prefeito Paulo Barbosa tinha colocado um bonde para rodar, na Avenida da Praia, que foi uma iniciativa muito rica, muito interessante, só que não vingou, por razões operacionais, de logística. Era um outro projeto, era um outro conceito, o que eu queria era no centro, em função de todo esse projeto que a gente tinha para o centro. Passaram-se mais alguns dias, eu fui à noite com o Beto vistoriar a Otton Feliciano, onde íamos inaugurar o Boulevard. tínhamos fechado lá o Boulevard e estava em obras. E eram oito, nove horas da noite, estava andando com ele lá, vendo os ladrilhos e tal. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei, Beto, vamos fazer aquele bonde? Ele parou, bateu no meu peito, falou, pô, pô, bicho, eu sonhei com o bonde, eu quero o bonde. Ou seja, o Beto ficou com aquele assunto do bonde na cabeça e ele é uma pessoa de muito tirocínio, ele saca quando uma ideia é boa, ficou com aquilo no subconsciente e ele chegou literalmente a sonhar com a volta do bonde. Quando ele falou, eu sonhei com o bonde, eu quero o bonde, eu fui para casa dando pulo porque eu sabia que aquele bonde ia aparecer, porque virou uma decisão política de governo. Foi até curioso porque dois ou três dias depois, em uma entrevista para a tribuna, eu comentei de passagem que a gente estava estudando uma linha de bonde e tal e aquilo foi manchete de domingo na tribuna e foi um alvoroço todo até dentro do governo porque ninguém sabia dessa história, ninguém sabia dessa história. E aí, em uma reunião de secretariado, você perguntou, mas, sabe, como é que você saca uma história dessa? Aí o Beto interrompeu a conversa e falou assim, olha, é decisão de governo, nós vamos revitalizar o bonde, vamos retomar o bonde no centro. E aí surgiu uma pergunta, mas existe viabilidade técnica, econômica para esse bonde? Quem garante que esse bonde vai rodar? Eu que sempre fui muito cara de pau, bati na mesa, falei, eu garanto, e olhei para o Papa, o Papa fez assim, bom, aí não teve jeito, né? Aí saímos correndo, a equipe da CET foi fantástica, tem pessoas lá assim, que são orgulho, sabe, nesse assunto, porque eles fuçaram, eles acharam, mexeram aqui, mexeram lá, muitas pessoas, seria injustiça histórica, sabe, até porque foram muitas pessoas que participaram desse processo. tem algumas pessoas particularmente que eu lembro, por exemplo, o Eduardo de Gregório, que é diretor de operações, fez contato com o bonde de Santa Tereza e o Bernardo Stil, que era o diretor, ele foi fundamental nesse processo todo, porque havia componentes de motor que nós não tínhamos, não tínhamos condição de recuperar, o bonde de Santa Tereza do Rio fez isso daí para nós, nos cedeu esses componentes, foi graças a isso que nós fizemos o primeiro bonde de rodar. Agora, o mais curioso de tudo nessa história foi, assim, como fazer esse primeiro exemplar, porque depois a coisa foi ficando mais fácil, hoje é uma fábrica de bondes que nós temos, o Museu Vivo do Bond é a coisa assim que eu mais me orgulho, mas o primeiro bonde foi muito complicado. E, tá, nós vamos fazer um bonde, mas com o quê? Aí foi toda uma logística. O bonde do Gonzaga que nós havíamos restaurado, nós levamos uns lindastes lá um dia às sete horas da manhã, eles soltaram os parafusos todos, levantaram aquela coisa que tinha acabado de ser reformada, né, aí puxaram o chassi com o motor, porque era o único que tinha motor, e puseram um outro chassi estéreo, sem o motor, né, arreiaram o bonde e ficou lá, tá lá bonitinho. Bom, então já temos um chassi com o motor, que precisa ser recuperado, mas tem o motor. Bom, e a carcaça? Bom, o primeiro bonde tem que ser o bonde aberto. Eu tenho no Orquidário um bonde aberto, que estava jogado às traças, né, estava todo esculhambado, mas era um bonde aberto, que servia de brinquedo para as crianças. Bom, e para tirar aquele bonde de lá? Fomos lá um belo dia com dois mega guindastes, né, interditamos lá o Orquidário, para ir por cima do muro para levantar o bonde. E a criançada? Bom, foi um alvoroço, no Orquidário, né, dezenas e dezenas de crianças em volta para ver aquela história e crianças chorando, querendo saber o que estava acontecendo, que estavam tirando lá o brinquedo delas. E aí eu tive que olhar para aquelas crianças e falar, olha, bonde, está dodói, nós estamos levando ele para arrumar e daqui a uns dias a gente traz de volta para vocês, tá? Aí a criança fala, ah, tá, então tá, tio. E aí deram um tchau para o bonde. Foi uma mentira que hoje eu assumo para a história, mas eu não podia dizer outra coisa para aquelas crianças, né? E aí levamos aquele bonde e estão com aquela estrutura do bonde aberto, mas o chassi com o motor do bonde do Gonzaga, aí foi se formando o primeiro exemplar. Autonomia. Na tribuna, nós tínhamos uma equipe que era uma equipe muito, muito garruda, sabe? Nós vivíamos comprometidos com alguma causa, com algum movimento, citar só assim de passagem um exemplo, quem se lembra da história de que a Serra do Mar ia desmoronar toda, né? Que a poluição das indústrias de Cubatão estavam acabando com a Serra do Mar, ainda mais com as obras da imigrante e tal, e aí fazíamos uma campanha violenta, em várias áreas nós atuamos. Era uma equipe muito unida, eu lembro, por exemplo, do Lani Valengo, da Leda Mondin, do Ricardo Marques, e vários jornalistas, realmente muito garrudos, Zé Carlos Silvares, e uma dessas campanhas que nós tivemos a oportunidade de cobrir foi a da volta da autonomia de Santos, um assunto que estava pungente, a cidade toda se movimentando, e o que me envolveu particularmente, pessoalmente, foi que, num determinado momento, um grupo da cidade, reunido lá na Câmara, resolveram fazer uma comitiva para Brasília para pressionar pelo restabelecimento da autonomia, porque, naquela ocasião, havia um projeto de lei que trazia autonomia de volta para Santos, e precisava de uma mobilização política para que isso realmente acontecesse no Congresso. E as informações eram muito contraditórias, tinha muito diz-que-diz-que, e esse grupo era um grupo muito aguerrido nessa questão. Algumas pessoas me veem a lembrança, a minha memória é muito ruim, mas eu lembro, por exemplo, dos vereadores Moacir de Oliveira, Adelino Rodrigues, duas pessoas que atuaram muito nisso, eu lembro do Marcelo Gato, eu lembro do Eduardo Castilho Salvador, lutou muito também por esse assunto, e várias outras pessoas, no liderança sindicais, também junto desses vereadores, e partiu de Santos essa comitiva em três ou quatro ônibus, acho que eram em torno de 200 pessoas, e coube a mim e ao Virgílio, Virgínio Sanches, irmos para Brasília para cobrir essa comitiva. E, quando estávamos lá, surgiu um problema. logo no primeiro dia, nós tivemos informações desesperançosas. Primeiro, nós tivemos um problema de acesso à Câmara Federal, à Câmara dos Deputados, porque não podia fazer manifestação, e tal, e o que nós queríamos era pressionar para que entrasse em pauta o projeto. E, essa imagem, eu tenho ela muito clara, um grupo de santistas colocou, não podia entrar com faixas. Então, fizeram umas camisetas brancas, e cada um com uma letra, A, U, T, e essas pessoas todas entraram com casaco, ocuparam a galeria toda da Câmara dos Deputados, e, na hora, a H, todos tiraram os casacos e liam-se, numa faixa humana, Autonomia para Santos. Isso foi foto publicada em todos os jornais do Brasil, uma coisa que me arrepia até hoje, aqueles dias em Brasília foram muito emocionais. Só que, aí, veio a informação de que tinha surgido uma ordem lá, sei lá de quem, que realmente era para congelar aquele projeto de lei, ele não ia entrar em pauta. E foi uma frustração geral. Eu lembro que, aí, o grupo todo esvaziou o plenário e fomos lá para aquele túnel que separa o prédio da Câmara, lá com os anexos, e estávamos naquela esteira rolante, indo todos cabisbaixos, e indo para o hotel. E, aí, eu e o Virgínio, bom, mas e agora? Não temos notícia? Eu falei, Virgínio, vamos fazer uma coisa? Vamos no Palácio Planalto? Porque lembra que aquele deputado falou que estava um zunzunzum de que o Aureliano, estava, o Aureliano Chaves era, naquele momento, o presidente da República, não é? Vamos ver se tem, se indicava alguma informação lá no Palácio Planalto? Vamos. Saímos da comitiva, fomos correndo para o Palácio Planalto. Entramos lá no Saguão, na recepção, não podíamos entrar, não éramos credenciados pelo Palácio Planalto, não é? É mais uma época como aquela. Aí, eu pedi para chamarem o Augusto de Freitas, que era um jornalista amigo nosso, que trabalhou na tribuna e que, naquela ocasião, ele estava credenciado no Palácio Planalto pelo Estado de São Paulo. E eu lembro que o Augusto veio, o Augusto, aquela coisa, eu falei, Augusto, você precisa nos ajudar, você consegue descobrir lá em cima se tem algum fato, alguma coisa ligada à autonomia de Santos? Porque a gente veio para Brasília e agora disseram que o Palácio Planalto mandou congelar esse projeto de lei e será que vai sair por decreto? Será que o presidente Aureliano vai fazer alguma coisa? Estamos desorientados. Peraí, peraí, peraí que eu vou ver. Pegou o elevador, subiu. Deu cinco minutos, o Augusto me sai do elevador com o papel na mão. Aí ele olhou para mim e falou, Lula, quentinho, ele acabou de assinar. quando eu peguei aquele decreto na mão, restabelecendo autonomia política para Santos, Aldeliano Chaves, eu abracei o Virgínio, aí quando nós olhamos para fora na Praça dos Três Poderes, estava lá o grupo que no meio do caminho para o hotel também pensou, vamos lá para a porta do Palácio Planalto para pressionar. Quando nós vimos que o grupo estava lá, nós saímos correndo com aquele papel na mão, só que a gente não podia pular porque os seguranças... Então, dava um pulinho, dava três passos, dava outro pulinho, conforme fomos nos aproximando do miolo da praça, eles vendo aquele papel, aquele gesto, eles começaram a entender e aí começaram a pular lá também. E aí foi uma festa só, 200 caras chorando, se abraçando, se beijando, e essa é a grande lembrança que eu tenho da volta da autonomia da Praça Santos. Luiz, você queria fazer essas colocações finais? Colocações finais? Um poeta disse uma vez que a cidade da gente é a primeira namorada da gente. Eu nasci em São Vicente, mas eu vivo aqui desde os três anos de idade. Hoje eu tenho 56 anos. daqui a um mês eu vou ter a minha primeira filha, Beatriz. Eu tenho muito orgulho da minha vida em Santos. Eu acho que... eu dei a minha pincelada. Eu dei a minha pincelada. Eu não passei em branco na cidade. Eu não fui o melhor santista, muito pelo contrário, eu não fui nada especial, certamente não sei o nome de nenhuma rua quando eu morrer, mas minha mãe dizia que a gente não pode passar na vida em brancas nuvens. eu, para o meu íntimo, para a Beatriz, eu fiz alguma coisa. Pelo menos eu tentei ajudar a minha cidade. Em alguns momentos, eu confesso que eu me aborreci muito com ela, porque a cidade, ela é feita de gente. E gente é humana. Às vezes, é medíocre, às vezes é mesquinha, às vezes é invejosa. As pessoas não são perfeitas. E quando isso atinge a gente, aborrece a gente. Algumas vezes, eu me aborreci de ser santista. Mas foram algumas vezes só. Ao longo da minha vida, nos 56 anos, o sentimento, hoje, final, que eu tenho, é de um amor sem tamanho, sem medida, por uma cidade onde eu vivi, e onde eu continuo construindo sonhos, onde eu continuo inventando coisas, onde eu continuo depositando as esperanças de vida para mim e para minha filha. Obrigado, Luiz. Obrigado, em nome de atuação aqui pela noite de Santos e da faculdade. Muito obrigado. Obrigado.